Olá, meu nome é Alejandro Vázquez, eu sou cofundador da Nuem Shop, uma plataforma de comércio digital que atua na América Latina. E nos próximos minutos eu quero contar algumas informações que espero que ajudem todos vocês para este momento particular que estamos vivenciando. Em 2019, mais de 70 milhões de brasileiros fizeram uma compra pela internet. Isso significa um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Se compararmos, olhando tudo o varejo, isso significa que o 5% do varejo no Brasil é e-commerce. Mas se compararmos com outros países como Estados Unidos, 12%, a China, 22%, dá para ver que ainda temos um caminho muito grande por percorrer. Isso significa uma oportunidade gigante para todos os negócios do mundo de varejo. E eu quero contar um pouco mais sobre isso para vocês. Também é importante entender que boa parte dessas vendas de e-commerce, na verdade mais da metade já, acontece pelo celular, tanto as visitas quanto as vendas. Então, aqui estamos falando de digitalizar o negócio de vocês e a oportunidade que isso significa. Não só para os grandes varejistas, mas também para os empreendedores e as PMEs. E isso porque hoje existe tecnologia que está nas mãos de qualquer pessoa, praticamente. Um negócio de software as a service, como se fala, que é praticamente pagar uma mensalidade para acessar a tecnologia que antes só os grandes varejistas conseguiam acessar. E isso é o que plataformas de e-commerce estão permitindo hoje. Ter um e-commerce com os grandes varejistas pagando valores por baixo de 100 reais por mês e ter acesso a uma tecnologia que antes era só para alguns povos. E com todo o contexto que a gente está vivenciando hoje, isso realmente é uma oportunidade para muitos negócios. Estamos vendo como negócios que precisaram fechar, pelo menos temporariamente, as lojas físicas. Hoje estão querendo ir para o mundo online. Aqueles que já estavam nos dois universos, online e offline, hoje estão colocando muito mais dinheiro, muito mais investimento no online, porque o que pode ajudá-los neste contexto de crise mundial. Mas quero deixar algo bem claro. isso não é só para agora. Realmente, isso talvez acelera essa digitalização, mas é algo que vai acabar acontecendo para qualquer indústria e ainda mais no mundo de varejo. Então, como eu falei, para empreendedores, PMS e grandes marcas, hoje tem a oportunidade de ter um canal que ajuda no contexto de quarentena. E também, o que eu queria contar agora para vocês é dividir algumas dicas que a gente está dando para qualquer tipo de negócio e eu acho que realmente vai aplicar para todo mundo, ainda mais para negócios de varejo ou para pessoas que oferecem serviços para a indústria de varejo, que vão ser bem importantes para as próximas semanas e meses também, pensando em uma crise um pouco mais prolongada no Brasil e no mundo inteiro. Então, eu quero dividir quatro dicas. Agora sim dá para ver. As quatro dicas. A primeira. Num cenário como este, o mais importante é o fluxo de caixa. Ter dinheiro na mão para conseguir pagar as contas, para conseguir pagar funcionários, para conseguir pagar o necessário para o negócio operar. E nesse contexto, é bem importante tentar diminuir ao máximo o inventário que vocês têm, o nível de inventário que vocês têm dos seus produtos. Então, tentar queimar aquele estoque que está aí com vocês há muito tempo, tentar, se vocês trabalham com um estoque de 30 dias, talvez tentar trabalhar com 15 dias, aí vai ser importante vocês falarem com seus fornecedores, entender se dá para trabalhar com 15 dias ou se correm um risco de ficar sem estoque. O mundo ideal é até talvez trabalhar sem estoque e conseguir vender antes de ter o produto. Obviamente, sempre que as regras sejam bem claras para o cliente de vocês, de quando vão receber o produto. Então, essa dica é fundamental. Pensar no fluxo de caixa de como vocês conseguem operar com o menor dinheiro possível, ter o dinheiro na mão. E isso vai permitir vocês contornarem qualquer situação numa queda de vendas, um cenário mais catastrófico, vamos falar assim. Segundo ponto, eu mencionava sobre envios. Possivelmente, nas próximas semanas, já está acontecendo, na verdade, os envios vão virar um problema maior, mas isso não significa que não consigam vender. O importante é ser claro com o cliente de vocês sobre as demoras que pode ter na entrega e sobre gerar incentivos para que os lojistas queiram comprar de vocês ainda hoje. Pode ser algum benefício como frente grátis, parcelas sem juros, algum produto de graça, enfim. Algo que estamos olhando muito a nível mundial é a tendência de comprar dos pequenos negócios, porque esses negócios são os que estão em maior risco no cenário atual, justamente porque tem um menor fluxo de caixa. Então, pensar em campanhas que ajudem a gerar dinheiro hoje e mesmo tendo uma entrega depois, ou até para serviços é uma boa, né? Criar algum tipo de cupom falando de como ganhar um serviço que vão receber no futuro, mas hoje já acessando isso com algum desconto, permite você gerar algum tipo de caixa para o dia a dia. A terceira dica tem a ver com diversificar produtos. Estamos vendo como está mudando a tendência das pessoas, né? Por exemplo, a indústria de turismo está em uma situação mais delicada no contexto atual. Depois, em outras indústrias, serviços como plataformas para videochamada, está tendo uma demanda muitíssima, né? Aí tem dois exemplos bem opostos. Mas o ponto aqui é como vocês diversificam seus produtos ou até serviços para conseguir continuar vendendo num cenário como o atual, né? Então, as formas, o consumo está mudando, vai mudar para os próximos meses. Então, como vocês conseguem se adaptar a essa situação? E a quarta dica tem a ver com cuidar muito o investimento que vocês estão fazendo de marketing. Tem empresas, como eu falei, que estão no online e no offline, e agora estão colocando muito mais dinheiro no online que no do offline. O offline praticamente apagaram em muitos casos. A minha dica é, trabalhem com investimento no marketing que tenha um retorno claro para o negócio de vocês. Então, campanhas que cheguem vendas no e-commerce de vocês. Num momento de estar fazendo muito investimento para criar branding, para criar marca, para criar awareness. Isso chegue às vendas no futuro, né? É certo. Mas, de novo, é melhor ter esse dinheiro na mão para conseguir garantir que o negócio de vocês fique saudável e trabalhar em aqueles canais mais eficientes. Aí talvez fazendo parcerias com outros negócios, onde talvez tenham o mesmo perfil de cliente, mas não são concorrentes e podem aí trocar de algum jeito de vocês, seja por social no Instagram, seja por e-mail até. Então, aí são algumas das dicas, essas quatro dicas que eu sugiro para o contexto atual. E, realmente, a oportunidade que tem aí de começar um e-commerce no contexto atual. A gente tem um canal muito mais eficiente. Obviamente, como qualquer canal, precisa ser trabalhado. As vendas não chegam sozinhas, mas pode ser um excelente momento para começar. Muito sucesso para vocês. Força para todos nós neste cenário. E espero vê-los vocês aí na DigiTalks daqui a uns meses. Um abraço e obrigado. Obrigado.